A, B, C, D, vamos aprender O funk da letrinhas é só se envolver S, G, H, todo mundo a cantar Na dança das letras ninguém vai parar O funk das letrinhas vai começar O funk das letrinhas vem dançar V, J, K, L, no ritmo do som O, M, M, O, E, todo mundo bom Que, R, F, T, juntos a brincar O V, W, Chique e Frozen juntos a brincar No funk das letrinhas vamos celebrar O funk das letrinhas vai começar O funk das letrinhas vem dançar O funk das letrinhas é só se envolver S, G, H, todo mundo a cantar Na dança das letras ninguém vai parar O funk das letrinhas vamos celebrar O funk das letrinhas vai começar O funk das letrinhas vem dançar A, B, C, D, vamos aprender O funk das letrinhas é só se envolver S, G, H, todo mundo a cantar Na dança das letras ninguém vai parar O funk das letrinhas vai começar O funk das letrinhas vem dançar V, J, K, L, no ritmo do som M, M, O, E, todo mundo bom Que, R, F, T, juntos a brincar O funk das letrinhas vai começar No funk das letrinhas vamos celebrar O funk das letrinhas vai começar O funk das letrinhas vem dançar Com o funk das letrinhas é só se envolver E FGH, todo mundo a cantar Na dança das letras ninguém vai parar O funk das letrinhas vamos celebrar O funk das letrinhas vai começar O funk das letrinhas vem dançar